Vamos ao boletim em conexão desse dia 26 de abril de 2023, quarta-feira, dia internacional em memória do desastre de Chernobyl, dia mundial da propriedade intelectual, dia da primeira missa no Brasil, dia do goleiro. Vamos à previsão do tempo para Itajubá e região com informações do Centro de Ciências Atmosféricas da Unifei. Para quinta-feira, o dia amanhece com nuvens no céu e a nebulosidade tende a aumentar devido à entrada da massa de ar, trazendo umidade para a região. Há previsão de chuva fraca durante a tarde, acompanhada de relâmpagos, precipitação pluviométrica de 0 a 5 milímetros, temperatura mínima de 12 graus, a máxima de 25. E para sexta-feira, o dia amanhece limpo, com pouca nebulosidade. Durante a tarde, com o aumento da temperatura do ar, a nebulosidade aumenta. Temos previsão de chuvas fracas e isoladas durante a tarde e a noite. A precipitação pluviométrica é de 0 a 5 milímetros, a temperatura mínima de 12 graus, a máxima de 26. Nível atual do Rio Sapucaí está a 85 centímetros abaixo do nível de atenção, ou seja, está em nível normal. Medição feita às 8 e 15 da manhã desse dia 26, através do sensor da Agência Nacional das Águas, no bairro Santa Rosa. Recados! Campanha pela vida da Luzia Irene da Silva, diagnosticada com câncer raro no olho e mãe de uma menina especial. Você pode contribuir via Pixuzão da chave do celular, que é 359926311708. Repetindo, 359926311708. Dia Mundial da Saúde será celebrado no próximo sábado, dia 29 de abril, com diversas ações de conscientização sobre os cuidados com a saúde e o bem-estar da população. O evento vai acontecer no Parque da Cidade, das 17 às 21 horas. Além de informações, orientações e entretenimento às famílias, o Dia Mundial da Saúde terá show de música ao vivo com a banda Rock Trio BR. Nós vamos ter aí, entre algumas coisas, auriculoterapia, fitoterapia, orientações sobre saúde bucal, informações sobre autismo, beleza da mulher, cabine fotográfica, dança, pedalinho, pintura de rosto, distribuição, que não pode faltar, de frutas, pipoca, algodão doce e picolé. Quinta-feira é dia da Feira Agroecológica e Cultural na Praça do BPS, a face a partir das 16 horas. Produtos orgânicos da região, praça de alimentação, artesanato, mel de primeira qualidade, música ao vivo com Pedro Paulo. E sábado, às 10 horas da manhã, tem o treino de Futsal Down na quadra do Colégio da Escola João XXIII, na Varginha. Projeto T21 Arena Parque. A participação é gratuita. Esse é o Boletim Conexão desse seu dia 26 de abril de 2023, quarta-feira. Legenda Adriana Zanotto